Música Pagando pelo alto, não tem saber o que fazer Corroli aprende a missão, vacar a BPS, cruzar e te aprende Cuidado com o crente, se tu falar vencerá, cruzou por o nariz Cão-Sundão, na sua da cidade, cão-Sundão, nos recusam nos bares Cão-Sundão, na sua da cidade, cão-Sundão, nos recusam nos bares Música 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 Isso aqui já lá não concebendo de confusão Lembrando da cruz da casa até mesmo o edel Edel, fique certo, pois agora vai decidir Se tu enfrenta agora, ou então irá fugir Cão-Sundão, na sua da cidade Cão-Sundão, nos recusam nos bares Cão-Sundão, na sua da cidade Cão-Sundão 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 Goal!